Você sabia que só existem 4 golpes no Tênis e Mesa? Fica por aí que eu já te explico. Fala, mesa tenista, muito bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo hoje, falando um pouquinho mais de técnicas de Tênis e Mesa. Porém, hoje eu vou resumir o Tênis e Mesa para você a simplesmente 4 técnicas, ou melhor, 4 golpes no Tênis e Mesa. 4 situações de jogo que você encara o tempo inteiro e nem tinha percebido nisso. A partir desse vídeo você vai ter mais consciência do que está acontecendo no jogo, mais consciência dos golpes do Tênis e Mesa. Você vai conseguir visualizar melhor a sua partida, melhor os pontos e você vai conseguir conquistar mais pontos. Primeira situação que acontece no jogo o tempo inteiro, acontece em todos os pontos, em todos os jogos. O saque. O saque é a primeira situação de jogo. O primeiro golpe que você executa ou o seu adversário. Não importa se o seu saque é com efeito para baixo ou se o saque é de backhand com efeito para cima, rápido. Não importa. Sempre vai haver um saque no Tênis e Mesa. Então tenha consciência que esse é o primeiro golpe e em todo jogo, em todo ponto acontece a mesma situação. Qual seria a segunda situação? Obviamente seria a recepção. Então se depois de um saque, o teu adversário recepciona a bola e devolve para você, é a segunda situação de jogo que acontece o tempo inteiro. Então, segundo golpe do Tênis e Mesa. Recepção. Se você fez um saque com efeito para baixo, o teu adversário pode usar uma técnica de receber ou recepcionar com o saque para baixo. Se você fez um saque longo, o teu adversário pode recepcionar com o forehand e fazer uma recepção com o forehand para você. Então não importa qual é o ponto, qual é o torneio que você está jogando, essas duas situações sempre acontecem. Esses dois golpes sempre vão existir. Não estamos falando de técnicas. As técnicas são muito variadas. Existem muitas técnicas entre o saque e entre a recepção. Eu posso variar efeito, variar colocação, variar velocidade, etc. Porém, isso é técnica. Isso é outra situação de jogo. Nós estamos falando de golpes e resumindo o Tênis e Mesa para você. Quatro situações que acontecem o tempo inteiro. Saque e recepção. Depois de saque e recepção, você tem que decidir. E aí o terceiro golpe pode ser um ataque. O ataque é o terceiro golpe do Tênis e Mesa. Então, saque e recepção, ataque. Vamos supor que você sacou rápido para o seu adversário. Ele devolveu a bola longa para você. Você vai executar, por exemplo, técnica, smash. Então, terceiro golpe é um ataque que pode ser um smash, pode ser uma bola com efeito, pode ser um lob. Você decide qual é o golpe e qual é a técnica que você vai usar. Porém, o golpe e a situação é sempre um ataque. Se eu tenho saque, se eu tenho recepção, eu tenho um ataque em uma terceira bola, o que o meu adversário faz depois de um ataque? Ele defende. Ele pode defender. Então, a defesa é o quarto e último dos golpes que nós estamos conversando hoje. A quarta situação de jogo que a todo ponto acontece. A todo ponto existem essas quatro situações de possibilidade. Obviamente, pode ser que em algum ponto não existe uma defesa. Em algum ponto pode ser que não existe um ataque. Os dois jogadores joguem defensivos. Porém, essas quatro situações existem no Tênis e Mesa e acontecem em todo momento. Saque, primeiro golpe. Recepção, segundo golpe. Terceiro golpe, ataque. Quarto golpe, defesa. Então, esses quatro golpes, não importa a técnica que você utilize, você vai sempre executar um saque, seu adversário sempre vai executar uma recepção, você vai sempre ter que atacar em algum momento e você vai ter que sempre defender em algum momento do jogo. Então, não importa onde você esteja jogando. Essas quatro situações sempre vão ocorrer. Quatro golpes simples. No próximo vídeo, nós vamos falar para você um pouquinho mais detalhado sobre as técnicas de Tênis e Mesa, quais são as técnicas que existem no Tênis e Mesa. Nós vamos tentar entrar um pouquinho mais aprimoradamente nesses detalhes e passar para você informação a cada dia mais e trazer você para os seus objetivos e fazer você alcançar os seus objetivos. Pois é, pessoal. A gente vive de like. Quem faz vídeo no YouTube, se você puder deixar o like embaixo para a gente, a gente vai ficar muito feliz. Se você se inscrever no canal, mais feliz ainda. Espero que você consiga realizar os seus objetivos, mas também ajudar a gente a alcançar mais pessoas para que a gente possa divulgar o Tênis e Mesa e simplificar o Tênis e Mesa de vez em quando. Às vezes complicar com alguma informação mais detalhada. Vai depender, obviamente, do nível das pessoas que estão assistindo a gente. Pessoal, um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.